Positivo, estamos com um visual aqui de um Silva S14, coloração preto e vermelho, mas está passando por esgoto aqui, sentido grota. Vaga para mais uma GTM, Scar. Oxe, cara, o cara não cai na moto não, acho. Não, não tem muito o que fazer não. A moto segue o que é fácil. A moto segue o que é fácil. Espera aí. Estou sem ideia de rampa, foi malo. ETA central. Levanta, levanta. Tem período de gosto. Pega o Eclipse, tem Eclipse, tem Eclipse. Eclipse, beleza. Estou aqui no aeroporto ainda, vou ir para aí agora. Vamos lá. 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 Pouco não vai. Nossa! Vamos lá para o Namco. Vamos lá! Nossa, acho que ela bateu longe. Ela bateu longe. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Olha aí, né, viado? Caralho! Caralho! Fala dele! Tá ligado! Viva! Viva! Ladra, viva! Complexto! A slide! Aqui está! Vamos lá! Aqui está! Fade, cara. Fade, cara. Fade. Fade. Reciclo. Reciclo. Fade. 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 A CRIANHAS A CRIANHAS A CRIANHAS A BICULAR NILA A CRIANHAS Amém. O que é que o Paco faz o que o Paco faz o cara? O que é que? Ata, o Paco, a Marobo, o Cinha. A gente vai entrar. A gente vai entrar. A gente vai entrar. O que é que? O que é que? Prendo uma data. O que é que é que? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.